Olá, logo mais terá início a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, que está em sua 20ª edição. 26 pessoas e 4 entidades vão receber a homenagem hoje, Dia Nacional da Cultura. Voltamos ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo LaSalvia, que tem mais informações. Paulo? Daniele, a seleção dos homenageados a cada ano para a Ordem do Mérito Cultural envolve várias etapas. Uma das principais delas é a análise técnica feita pelo Conselho da Ordem do Mérito Cultural. Esse conselho é formado pelos Ministérios das Relações Exteriores, Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura. Desde que foi criada a Ordem, 500 personalidades e 60 instituições no país receberam a homenagem. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E você acompanha a transmissão ao vivo aqui na NBR da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2014. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.